Vou acender o nagli com a gata Que eu sei que ela gosta de fazer fumaça Seu jeito de miga, boba e abusada Bipolaridade que eu não entendo nada Mas se ela me sarrar Eu vou ter que matar essa charada Se ela tá loucona de lanço de bala Vai ter que sentar E pinotizou a tropa da Colômbia aí Depois que baforou lança não quis sair mais daqui Mano, o refrão já foi, eu vou fazer a... Vou acender o nagli com a gata Que eu sei que ela gosta de fazer fumaça Seu jeito de miga, boba e abusada Bipolaridade que eu não entendo nada Mas se ela me sarrar Eu vou ter que matar essa charada Se ela tá loucona de lanço de bala Vai ter que sentar Vai ter que sentar E pinotizou a tropa da Colômbia aí Depois que baforou lança não quis sair mais daqui Pinotizou a tropa da Colômbia aí Depois que baforou lança não quis sair mais daqui E pinotizou a tropa da Colômbia aí Depois que baforou lança não quis sair mais daqui Mano, o refrão já foi, eu vou fazer a... Depois que baforou lança não quis sair mais daqui E olha lá, pudeu mais uma que vai estourar no canal da R10 do Pinta Bum!